A Cplp deverá passar a integrar nove estados a partir desta quarta-feira, quando, ao que tudo indica, a décima semeira dos chefes de Estado e do Governo aprovar o pedido de adesão da Guiné Equatorial. O presidente Obianguema chegou a fim da tarde de terça-feira a Dili. A delegação são tomenses, fiada pelo presidente Manuel Pinto da Costa, e inclui a ministra dos estrangeiros Natália Lombelina e o embaixador junto da Cplp, Luís Viegas. A décima semeira, sob o lema, a Cplp e a Globalização, está carregada de significados. Coincido com os 18 anos da Fundação da Comunidade, vai registrar o ingresso da Guiné Equatorial, é a primeira a ter lugar no continente asiático, sob a presidência do Leste, assinala o regresso da Guiné-Bissau ao seio da organização e ainda a entrada de quatro novos observadores, Turquí, Geórgia, Japão e Namíbia. Hoje, terça-feira, na reunião do Conselho de Ministros, o chefe da diplomacia de José Luís Guterres recebeu a pasta das mãos de Oldeniro Baloi, o seu homólogo de Moçambique. O Conselho de Ministros da Cplp apoiou o orçamento para 2015 e os relatórios do Secretário Executivo e do Presidente do Conselho de Ministros 60. A promoção da língua portuguesa e do Instituto Internacional da Língua Portuguesa estiveram na agenda dos ministros. Em sintonia com o lema, a Cimeira deverá indicar a criação de um grupo de trabalho para sugerir uma nova visão estratégica da Cplp face aos desafios da globalização. Na décima Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa estarão presentes, por Angola, o Vice-Presidente Manuel Vicente, por Cabo Verde, o Presidente Jorge Carlos Fonseca, por Moçambique, Armando Gabuza, pela Guiné-Bissau, o Ministro Simões Pereira, por Portugal, o Presidente Cavaco Silva e pelo Brasil, o Chefe da Divisão África do Ministério das Direções Exteriores, Paulo Cordeiro, São Lima, em Dili, Timor-Leste.